Oi! A mãe mimava demais E a menina ficou mal criada Hoje de jeito feito os pais Vai pra favela pra sentar na vara A mãe mimava demais E a menina ficou mal criada Hoje de jeito feito os pais Vai pra favela pra sentar na vara Então vai, cê tá gostosinho sem olhar pra trás Olhando pra frente sempre querendo mais Encontra uma pessoa que te satisfaz Então vai, cê tá gostosinho sem olhar pra trás Olhando pra frente sempre querendo mais Encontra uma pessoa que te satisfaz Então vai, cê tá gostosinho sem olhar pra trás Olhando pra frente sempre querendo mais Encontra uma pessoa que te satisfaz A mãe mimava demais E a menina ficou mal criada Hoje de jeito feito os pais Vai pra favela pra sentar na vara A mãe mimava demais E a menina ficou mal criada Hoje de jeito feito os pais Vai pra favela pra sentar na vara Então vai, cê tá gostosinho sem olhar pra trás Então vai, cê tá gostosinho sem olhar pra trás Olhando pra frente sempre querendo mais Encontra uma pessoa que te satisfaz Então vai, cê tá gostosinho sem olhar pra trás Olhando pra frente sempre querendo mais Encontra uma pessoa que te satisfaz Olhando pra frente sempre querendo mais Encontra uma pessoa que te satisfaz Olhando pra frente sempre querendo mais Encontra uma pessoa que te satisfaz A mãe mimava demais E a menina ficou mal criada Hoje de jeito feito os pais Vai pra favela pra sentar na vara A mãe me mova demais E a menina ficou mal criada Longe de gente dos pais Vai pra favela pra sentar na vara Então vai Cê tá gostosinho sem olhar pra trás Olhando pra...